Pedem-nos que encontremos a altura de um cilindro com um volume de 16πn elevado a 5 e com uma base cujo raio é 2n. Vamos recordar como se encontra o volume de um cilindro. Para isso, vou desenhar um cilindro aqui. Imaginem que isto é o topo do cilindro e isto é a altura... Não, consigo desenhá-lo mais direito. Isto é a altura do cilindro. Imaginem que o cilindro era transparente e conseguíamos ver a base. Víamos a base, que é igual ao topo. Seria mais ou menos assim. Vou desenhar esta linha tracechada para que se perceba que só veríamos se o cilindro fosse transparente. Este é o cilindro, o volume do cilindro, se a altura for h. E se a área do topo ou da base for h, o volume do cilindro será igual à altura... vezes a área do topo ou da base, dependendo da forma como estamos a pensar. Se virarmos o cilindro ao contrário, isto é a base. Vezes a área da base. O que nos dizem aqui? Querem encontrar a altura. Pedem-nos que encontremos a altura. Portanto, temos de determinar h. Isto é o que não sabemos. De um cilindro com o volume de 16πn elevado a 5. Dizem-nos o volume. O volume é 16πn elevado a 5. Isto é, 16πn elevado a 5. E dizem ainda que a base tem um raio de 2n. Não nos dão a área, mas dizem-nos o raio. Dizem-nos que este raio é 2n. Se soubermos o raio de um círculo, sabemos a área. E o topo e o fundo do cilindro são círculos. Por isso é que se trata de um cilindro. São círculos. Se soubermos o raio, sabemos a área. A área é igual a πr². É uma das primeiras coisas que aprendemos em geometria. Nesta situação, é igual a π... Sabemos qual é o raio. É 2n π vezes 2n². E sabemos que isto é o mesmo que... A área é igual a π vezes 2², que é 4, vezes n². 4n². Podemos reescrever isto como... A área é igual a 4πn². Esta é a área. Agora podemos determinar a altura. Temos 16πn elevado a 5. É o volume. Isto é igual a altura vezes área. Vezes a área da base ou do topo do cilindro. Vezes 4πn². Se quisermos determinar a altura, podemos começar por dividir ambos os lados da equação por 4πn². Na verdade, isso dá-nos imediatamente o resultado. Dividimos o lado direito por 4πn². E dividimos também o lado esquerdo por 4πn². Temos de o fazer a ambos os lados. No lado direito, estes cancelam-se. Era esse o objetivo. E ficamos com... H é igual a... Podemos simplificar isto bastante. Temos π a dividir por π. Portanto, estes cancelam-se. Temos 16 a dividir por 4, que é o mesmo que 4 a dividir por 1, ou simplesmente 4. E depois temos n elevado a 5 sobre n². Como as potências têm a mesma base, n, podemos subtrair o expoente do denominador ao expoente do numerador. Então, isto fica 4. Este 4 é o 4 sobre 1. Vou escrever simplesmente 4. Os π desapareceram. Vezes n elevado a 5 menos 2, que é 3. n³. E já está. A altura deste cilindro é 4n³. A altura deste cilindro é 4n³.